Nem parecia aquele esporte campina que estamos acostumados a ver. O começo foi avassalador e com um gol logo aos seis minutos contra a Pico Iense. Graças a Deus eu fui trabalhando também, muito forte. E fui feliz em fazer o gol, mas felizmente não saiu como queríamos. O discurso de Jones deixou claro que o gol marcado foi mera ilusão. Tudo bem que com 1 a 0 no placar, o próprio Camisa 9 ainda chegou perto do gol da Pico Iense, buscando aumentar a vantagem. Mas aos poucos as coisas foram voltando à realidade. A ponta de esperança se manteve com o impedimento marcado no gol que seria de Daniel. Só que no último minuto do primeiro tempo, a defesa do Carneiro ficou paralisada, esperando sabe-se lá o quê. Chico Paraíba aproveitou e empatou sem muita dificuldade. O placar de 1 a 1 fez as equipes voltarem do intervalo tentando jogar algo parecido com futebol. Ou seria rugby? Vai saber. Mesmo assim, o Esporte Campina conseguia manter o equilíbrio. Só que aos 24 minutos do segundo tempo, Nego Pai contou com o auxílio luxuoso do goleiro Rafael para virar o placar. Um lance que chega a dar dó do goleirão do Esporte Campina. Que o diga Nego Pai, o autor do gol. Achei que foi bom. Se for contra o Internacional, se ele fazer isso e novo, não vou sentir pena não. Vou sentir felicidade. Esporte Campina 1, Pico Iense 2. O time de Campina Grande mantendo a tradição de fazer a alegria adversária. E eliminado da segunda divisão do Campeonato Paraibano com uma rodada de antecedência. Tivemos duas fases, tivemos volume de jogo. Poderíamos ter feito, quando estava 1 a 0, 2, 3. Não fizemos. Aí futebol é dessas coisas. Já a vitória teve sabor diferente para a Pico Iense. O time se garantiu na próxima fase. E de quebra proporcionou o avanço do Grêmio Serrano. Papagaio e Lobo da Serra se enfrentam só para decidir o primeiro lugar na chave do Agreste. Eu estou muito feliz por esse grupo que formei. E espero que a gente tenha mais vitórias no decorrer dessa outra fase que vai vir pela frente. Obrigado.